Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, é mais uma receitinha de geladinho pra vocês fazerem aí, vender, faturar bastante dinheiro nesse verão. Eu tenho recebido vários comentários em vídeos aleatórios que nem são, gente, de receita, são vídeos de maquiagem, vídeos de cabelo, de resenha. Muita gente falando, Fabi, traz mais receita de geladinho pra gente poder ganhar mais dinheiro. E eu estou muito feliz, vi vários comentários de vocês me agradecendo. Gente, sério, eu faço o vídeo pra vocês com todo o meu coração, sabe, com todo o carinho pra tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis que estão desempregadas. Tem até, gente, adolescente, sabe, de menor, que já quer trabalhar e não pode entrar no mercado de trabalho agora. Eu recebi muitas mensagens de meninas de 12 anos falando que comprou material escolar delas, gente, com o dinheiro do geladinho. Sério, eu me arrepio só de lembrar, sabe, eu acabo me emocionando com os comentários que vocês me enviam. Eu ajudo pessoas que, gente, eu nem imagino, sabe. Então, isso, eu fico muito feliz e grata a Deus, porque eu sei que pra muitas pessoas podem achar besteira. Ah, receita de ladinho. Gente, mas vocês não sabem quantas pessoas fazem aquilo que eu ensino aqui no canal e estão ganhando dinheiro. Então, isso que importa. Os comentários maldosos, os comentários desnecessários, eu ignoro. E eu fico muito feliz mesmo em saber aí que muita gente está aproveitando os ensinamentos dos meus vídeos e tá aí conseguindo ganhar o dinheiro. E muita gente também veio me agradecer sobre um outro vídeo que eu fiz aqui no canal de geladinho gourmet. Se eu não me engano, foi de morango com Nutella. E esse vídeo eu falei sobre um e-book, né, de geladinho gourmet, que são mais de 50 receitas de vários tipos. Receitas fit, receita alcoólica, geladinhos naturais. É muito legal o e-book. Muitas pessoas compraram o e-book e gostaram bastante. Porque, assim, quando você quer fazer uma receitinha nova, você tem o e-book na sua mão, né. Você comprou esse e-book e é seu pra sempre. Então, só você acessar lá, você pode até imprimir as receitas. E você vai criando aí vários geladinhos pra você vender. Na época, gente, ele tava de R$97,00 por R$47,00, o e-book, né. Aí muita gente falou assim, Fabi, por que você não consegue um desconto pra gente, né, já que você consegue ter contato com o pessoal que vende o curso? Gente, eu fiz o que vocês me pediram. Eu entrei em contato com o pessoal que vende o curso. Eu falei, olha, eu quero um desconto pra minhas seguidoras. E eles fizeram, gente, de R$97,00, tava por R$47,00 e agora vocês vão pagar R$29,90 no e-book. Gente, sério, tá de graça. Vale muito a pena. Se você não está podendo investir, tudo bem, não tem problema. Vai seguindo as receitinhas que tem aqui no canal. Tem várias receitinhas também aí no YouTube. Mas se você está podendo investir, gente, tirar R$29,90 pra você ter aí mais de 50 receitas na sua mão, eu acho que compensa bastante. Se você está levando a sério mesmo, né, a venda de geladinho, e agora nesse verão, gente, é muito bom ter sabor diferente. Ah, e só pra finalizar, gente, eu gostaria de falar pras pessoas que compraram o e-book e falaram assim pra mim, Fabi, gostei do e-book e eu queria uma opção em vídeo. Porque tem muita gente que gosta de aprender as receitas em vídeo, né, mais dinâmico, você consegue ouvir a pessoa falar e você pausa o vídeo, vai fazendo junto. É bem interessante também. E eu consegui, gente, um curso muito top, é um curso novo, tá, é novo no mercado. Ele é totalmente em vídeo. E esse novo curso, ele é dividido em 75 vídeo-aulas, é separado por 18 módulos. Então você vai seguindo aí, módulo por módulo, certinho, pra você não se perder. Se você nunca fez geladinho comer e você quer aprender do zero, todas as técnicas. Tem 8 maneiras de você amarrar o geladinho. Vai aprender também sobre espuma, sobre bolhas, o porquê, como você fazer pra não acontecer isso. Você vai saber também aí o que mais tá vendendo no mercado, o momento, as receitas que mais tá saindo. Vai aprender também como você ter uma boa conservação do seu geladinho. E sabe aquelas tagzinhas que você vende aquele geladinho personalizado com a sua logo? Então, você vai aprender a fazer também logos, laços e vai ter uma planilha aí especificando, gente, valores que vocês vão vender cada tipo de geladinho. E fora aí também tem vários bônus nesse curso, vale super a pena. E também, gente, o mais legal é que esse curso ele tem certificado, tá. É super legal, eu super indico pra vocês. Esse curso, gente, ele foi lançado por 297 reais. Eu conversei com o pessoal, falei, olha, esse preço tá bem salgado. Mas como é em vídeo, gente, vocês sabem que dá mais trabalho fazer, né. Mas mesmo assim, eu consegui um desconto maravilhoso pra vocês. Então, o curso de 297 eu consegui pra vocês por 97 reais. Se você tá achando caro, compra um e-book, gente, de 29,90. Mas se você pode também investir no curso em vídeo, investe. Não tem dinheiro? Gente, pega um cartão de crédito aí, divide em 10 vezes, você não vai nem sentir pagando. Vocês sabem que tudo na vida, gente, tem um investimento. Nada você consegue ganhar de 2 a 5 mil por mês é de graça. Porque você tá investindo em conhecimento e conhecimento nunca é demais. Então, eu vou deixar o link na descrição pra vocês aqui do vídeo, do e-book, com esse valor aí de 29,90 pra vocês, minhas seguidoras. E também, se você quiser investir aí num curso novo, que é de vídeo-aulas, que tem certificado e tudo mais que eu falei, eu vou deixar também aqui o link pra vocês adquirirem o produto, tá. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos descontos. E aproveitem aí que é por tempo limitado, tá bom? Então agora chega de falar e bora começar o nosso geladinho aí gourmet de paçoca. E para essa receita nós vamos precisar de 1 litro de leite integral, 1 caixinha de leite condensado, 1 colher de sopa de liga neutra e 7 paçoquinhas de 20 gramas cada. Bom, o primeiro passo é acrescentar aqui 1 litro de leite no nosso liquidificador. Agora vamos acrescentar 1 caixinha de leite condensado e 1 colher de sopa de liga neutra. E agora nós vamos bater por mais ou menos 1 minuto esta misturinha. Prontinho. Agora nós vamos acrescentar as 7 paçoquinhas de 20 gramas cada. Detalhe que essa minha paçoquinha aqui, ela não tem 20 gramas, tá. Ela tem 15 gramas. Então em vez de 7, eu vou colocar 10 paçoquinhas, que vai dar em torno de 150 gramas. E agora vamos bater por uns 20 segundos só para dissolver a nossa paçoquinha. 15 segundinhos foi suficiente, tá gente? Não bata muito não, porque quanto mais você bater, mais espuma vai criar na nossa misturinha, tá bom? Agora eu vou colocar a nossa receita dentro de um recipiente para ajudar aí a espuma baixar, tá bom? Eu vou aguardar em torno de uns 15 a 20 minutos e aí eu vou começar a colocar a nossa misturinha no saquinho. Bom, enquanto a nossa misturinha está descansando, vou falar um pouquinho para vocês da embalagem, que é o que vocês mais me perguntam. Você vai encontrar de vários tamanhos. Vai depender muito do modelo que você quer fazer. Se você quiser fazer aquele geladinho mais gordinho, mais baixinho, você usa esse daqui, que é o tamanho de 5 por 24. Você não precisa encher ele todo até a boca, porque vai ficar um geladinho muito gordo, né? Aí você vai acabar tendo prejuízo. prejuízo, você pode fazer ele aí mais ou menos desse tamanho aqui, ó, e vender aí mais ou menos de 1 em 50 a 2 reais. E também tem este daqui, que é o padrão, que você encontra aí com mais facilidade. Aliás, todo você encontra com facilidade, mas esse daqui é o geladinho padrão, que é 4 centímetros por 24. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Ó, esse daqui é o menor, e esse daqui é o maiorzinho, tá? Ainda existe maior que esse daqui. Fica um sacolé bem grandão, sabe? Bem gordão. Então você vai decidir com que tamanho você quer trabalhar, tá bom? Bom, gente, como esses geladinhos aqui eu tô fazendo somente pra ajudar vocês, uma nova receita que vocês também pediram, então eu não vou esperar descansar por mais tempo. Ó, o Dario vai me descansar mais. Eu coloquei nesse recipiente aqui, ó, que tem um biquinho, que fica mais fácil. É, mas vocês podem esperar aí bastante tempo, tá, gente? Até meia hora, se possível. É que eu tô com um pouquinho de pressa mesmo pra finalizar aqui esse vídeo pra vocês, tá? Então, ó, você vai pegar um funilzinho, colocar aqui no saquinho, e vai colocar a sua misturinha. Você coloca o tanto aí que você achar que vai render aí bastante geladinho pra você vender, né? Não precisa encher muito, não, gente, porque vocês podem vender mais barato, tá? Ó, esse tanto aqui, ó, já é o suficiente, tá? Daí eu seguro aqui na pontinha, giro, deixo ele bem durinho. Olha, gente, fica bem durinho. Eu prefiro cortar essa pontinha aqui, ó, porque aí o cliente não vai falar, olha, cabia mais, né, cabia mais geladinho aqui dentro. Então, vocês cortam a pontinha, ó, aí vai ficar assim, ó, um tamanho bom pra vocês venderem aí a um real de boa. Gente, pra quem me pergunta, Fabi, quantos ml você usa da mistura? Gente, eu não coloco, é, medida exata. O que eu faço é colocar aqui, ó, o saquinho no funil, seguro na ponta, coloco os meus dedos assim, ó, e eu coloco até esse meu dedinho aqui, ó, tá vendo? Meu dedinho mindinho. Encho até esse tanto, e aí eu amarro. Tá vendo, ó? Deu até o meu dedo mindinho, ó. Tá vendo? Segura aqui na pontinha, sobra um pouco da espuminha pra cima, ó, e amarro. Tiro o excesso. E prontinho. Bom, gente, aqui eu consegui fazer 20 geladinhos de paçoca com essa mistura, tá bom? Caso vocês queiram, vocês podem também acrescentar o creme de leite, mas é mais um custo, né? Aí eu prefiro fazer dessa forma mesmo, que aí o lucro é maior, tá bom? Então agora é só levar para o freezer de 3 a 4 horas, e aí vocês podem vender à vontade, tá, gente? Olha, gente, eu dei uma multida aqui pra vocês verem, ó. Não fica nadinha de cristal de gelo, ele fica super cremoso. Gente, tá uma delícia. Como vocês puderam ver, gente, o geladinho, ele fica muito cremoso e fica muito gostoso, tá? Vale muito a pena vocês fazerem pra vender essa receita. E, gente, aproveita aí os descontos que eu consegui pra vocês, tá bom? Os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. É só vocês acessarem e escolher o melhor curso pra vocês, se é o e-book ou se é em vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa um like pra ajudar na divulgação do vídeo e se inscreva no canal pra mais receitinhas como essa. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! E pra você que chegou até aqui e não viu os outros vídeos, vou dar algumas diquinhas pra vocês venderem os geladinhos, tá? Vocês podem vender aí, gente, em porta de escola, numa caixinha de isopor, ou se você não quer sair na rua, não quer se expor, coloca uma plaquinha de ventes de geladinho na porta da sua casa, que eu garanto que você vai vender aí muito geladinho, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima.